O vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, suspendeu a liminar do TJ a amazonense, que havia paralisado a eleição e a posse dos novos conselheiros tutelares de Manaus por suspeita de ilegalidade no processo de escolha dos representantes. A decisão do Tribunal de Justiça Estadual atendeu a pedido da Defensoria Pública do Amazonas, segundo o qual o processo de escolha dos conselheiros não teve a etapa de prova de títulos, violando a lei municipal que previa essa fase na seleção. No pedido de suspensão da liminar, o município de Manaus alegou que, em razão da ausência dos conselheiros tutelares, há perigo à execução de políticas de proteção às crianças e aos adolescentes na cidade, além de risco à ordem e à economia públicas. Ao deferir a liminar, o ministro Og Fernandes destacou que a decisão que suspendeu a eleição foi tomada na véspera da posse dos novos conselheiros, após processo de seleção que transcorreu sem impugnação anterior e quando já havia se encerrado o mandato dos representantes anteriores. Além disso, o ministro considerou que o Conselho Tutelar é órgão de apoio ao Poder Executivo, encarregado de zelar pelos direitos fundamentais às crianças e dos adolescentes, de forma que a interrupção de suas atividades resulta em ofensa direta à ordem pública.